Ele vai-nos dizer o que é que se vai passar aqui. Se nós avançarmos enquanto este laser estiver ativo, nós comemos porrada, pessoal. Mas tem aqui uma unidade manalítica. E isso ajuda-nos a curar os nossos manamós. Está curadinho. Agora, Norte. Muito bem. Agora, Norte. É sempre a Norte. Pessoal, temos que ir sempre a Norte. Só que só podemos, só devemos atravessar quando isto não está ativo. Agora, sempre a Norte. Agora. Sempre para Norte. Boa, Norte. Sempre para Norte. Agora. Boa. Agora, este sim é um adversário que nos quer bater. Você será fácil de derrotar depois de passar pela nossa segurança. Hum, será? Vamos ver se o Rendanil tem razão ou não. Um mágico. Um mágico. Mágico contra fogo. E o Tilaví, ele tem aqui um atal ataque e sombra, que ele também pode ser fogo e sombra. E faz isto aos mágicos. Faz isto aos mágicos. Vem logo. Outra vez. Um mágico contra o Veneno, que ele tem magia e a magia efetiva é super efetiva contra o Veneno. Um de Vó. Uma estraulha. Agora que é magia. Está quase em busca do filho da mãe outra vez. Já estou controlado. Estou controlado. Já não posso controlar os ataques. E voltou-me a envenerar. Não é isso, pá. Não faças isso. Pois. Não foi. Não foi bem. Nada bem. Nada bem. Oh, pá, outra vez a mesma coisa. Tantos movimentos loucos no caixa. Vá. Vamos usar o termo de Mestre Aura. Tchau. Tive muita vida. Eu não vi quem é. Eu vou usar o termo de que não vi quem é. Aquilo é o que? Ah, via a raia natural. O total para a Mortrex. O Bairdain é normal. E nenhum ataque normal pega um Mortrex. Vamos usar um bocadinho. Um bastão noturno. Espera aí. Eu ia afiar as guerras. Vamos usar o bastão noturno. Ui, ui, ui. Que ele copiou-me o ataque. E aí é. Vamos usar o truque psicótico. Que é tipo vantagem. E o Bernar. Ele recupera a vida toda. E. Adormece. Vamos usar através do truque psicótico. Novamente o truque psicótico. E agora vou usar. Parece que tira mais vida. Bastão noturno. E. E. Ou não mesmo. Pensava que eu estava mais fraco com o ataque. Vamos então. Ao inventário. Buscar. Mais um tívito. Vou usá-lo. No mundo em voo. Além disso também quero usar uma erva. Vamos avançar para o norte. Esta parte é bem difícil de me orientar. Agora. Adivertente automador. Você tem dois minutos para chegar ao final desta sala. Pessoal. Se nós não chegarmos ao final. E foi sempre para o norte. Aquele fogo atingiu-me. Se nós aqui não chegarmos em dois minutos. Nós reiniciamos. Ou seja. Vimos para o início da sala. Mas não se estressem com isso pessoal. Porque. Não tem mal nenhum. A única coisa que acontece é. Nós vimos para o início da sala. Portanto. Não há stress nenhum. Se passar esses dois minutos. Vamos então com calminha. Vou andar. Depois de derrotar aquele adversário. Andei para o norte. Tinha lá um fogo esquerda e direita. Que me atingiu. E depois. Tinha uma porta rodeada por duas chamas. E agora sim a mudar. Agora era para o Tila Vila. E assim. E agora para o norte. Até. Olha a eletricidade a mudar. A esquerda pessoal. Olha a eletricidade a mudar. Assim está aguda. Assim fica. Menos aguda. Portanto. Nós caminhamos até o norte. Até a eletricidade. Era este barulho diferente. E agora vou para o oeste. E aqui preciso um bocado de sorte. Não tive. Caramba. Não há verba. Não há verba. Não há verba. Vamos então andar para a esquerda. Eu não posso lutar tão bem. Porque estou com drogas poderosas. Guerreiro da sombra. Meu Tiberã desafiou você a uma batalha. Meu Tiberã enviou um Tigrate. Ah. Este é o Tigrate. Eu testo o Tigrate. Porque dá-me cabo da vida. Ele tem um ataque. Terível. Selecione uma ação para a Tila Vila. Atacar. Descone ao movimento. Conta chamajante. Chama. Físico. Tila Vila. Mas eu não quero mudar a meio. O inimigo Tigrate usou o golpe do Exterminador. Ah. O inimigo Tigrate causou 48 anos a Tila Vila. O inimigo Tigrate sofreu 15 anos. Ele responde. Tira-me muita vida. Tila Vila causou 95 anos a inimigo Tigrate. Foste. O inimigo Tigrate foi derrotado. Tila Vila ganhou 808 pontos de experiência. Faltos ao ganhou. Vaiardã ganhou-se. Fientou ganhou. Morteques ganhou-se. Dejeiro da sombra. Meu Tiberã está prestes a convocar DCC. É um que é tipo gelo. Eu vou manter o mesmo. O fogo aí para efetivo contra o gelo. Ele é gelo e terra. Portanto vamos usar aqui a onda chamajante contra ele. Ele não morrou a primeira. Vai manter gelo. O gelo não é efetivo contra o fogo. Ainda assim tira 35 pontos de vida. Realmente este PCC é muito forte. É um morto. Agora um seno moro. Outro gelo. Eu não vou mudar. Mas estou com medo. Estou em pouca vida. Vamos usar outra vez a onda chamajante. Isto é gelo. E fantasma. Felizmente morreu logo. Tá tudo drogadinho, já fui embora Vamos então voltar a curar o nosso índigo Vamos lá, curar o Vamos andar para a esquerda Aqui neste intervalinho vou andar para cima Ou para norte Eu não tenho melhor quando eu tenho alguns Acabei de ver aqui Eu não tenho melhor quando eu tenho alguns São dois Ai não Ah é, estão a usar comigo Uma luta de dois para dois Olha o segundo dele Ai não Quem é que eu posso destruir O que eu tenho mais rapidamente Vou atacar o Ninjarkin Vou atacar o recobra Vou atacar o recobra A operação ainda chama a gente. Eu dei, eu vou cobrar, eu peguei. Tindro. Vamos atacar com fuma. Ah, está aqui. Ele vai buscar. Atacar mesmo. Eu estou com medo. Vou ficar na mesma. Atacar na mesma. A cobra, o Pindrom. Vamos tentar destruir agora o Nijarkin. O Pondas chamajante. Agora, já na mesma de Nijarkin. Ufa! Ele estava com uma força terrível. Docentos e quatro. Falto zaul ganha. Vaiardã ganhou sete. Fingo. Mostreques aumentou para o nível. Mostreques agora. Fez train. Um zap-star elétrico. Escolhe o movimento. Ponta chamajante. Chama. Físico. Pontos. Tila Vili usou um... Atacar um pouco. Um pouco. Ai... Que ele vai me atacar. O inimigo do soquete causou treze danos a Falto zaul. Escolheu. Escolheu mal o alvo. Falto zaul causou sessenta e cinco de danos ao inimigo do soquete. Escolheu o movimento. Onda chamajante. Vamos usar outra vez a Onda chamajante. Já acabou. Os meus pontos. Defoa o Donda chamajante. Tem continuação. Procure a próxima parte.